Item de número 6, processo 48.500.000.248.2017.12. Trata-se de prorrogação até 31 de outubro de 2017 das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição de 2016 da cooperativa de eletricidade de Gravatal-Acergrau, homologadas pela resolução homologatória 2154-2016. O relator, diretor José Jirosa Júnior. A Lei nº 13.360 atribuiu ao anel a definição da subvenção prevista no inciso 8º, ou 13º, desculpe, do artigo 13 da Lei nº 10.438, de 2002, a ser recebida por cooperativa de eletricidade rural, concessionários ou permissionários, para compensar a reduzida densidade de carga do seu mercado, quando for o caso. Com a abertura da audiência pública nº 35, sobre a subvenção, essa diretoria colegiada determinou que, nos casos em que as supridoras já tiveram revisões em 2015 ou 2016, a SGT deveria efetuar a aplicação imediata do regulamento, devendo as diferenças em relação aos regulamentos final, se recusar no próximo processo tarifário. Assim, o processo tarifário de 2017 da Sergrau foi instituído pela SGT e deliberada na 35ª Reunião Público Ordinária da Diretoria, no dia 19 de novembro de 2017. Em 28 de novembro de 2017, tempestivamente, por meio de ofício 11, a InfraCOP solicitou a maior suspensão dos efeitos tarifários aplicados às cooperativas listadas até a conclusão definitiva da metodologia para cálculo da subvenção objeto da audiência pública citada. Em atenção ao pleito apresentado pela InfraCOP, e considerando a previsão de conclusão na audiência pública até o fim de outubro de 2017, a diretoria colegiada, após debates internos, entendeu razoável como reconsiderar a orientação anterior e antecipar a aplicação da metodologia. Assim, o diretor-geral, por entender presente nos requisitos ensejadores da suspensividade, concedeu, por meio do despacho 3.363, de 2 de 10 e 17, efeito suspensivo em face à resolução de 2.300, de 19 de novembro de 2017, que homologou o reajuste da CERGRAU e, como consequência, informou sobre a continuidade da aplicação das tarifas homologadas em 2017. Nesse sentido, faz necessário prorrogar as tarifas das permissionárias até 31 de 10 e 17, bem como ajustar eventuais direitos e obrigações acessórios a elas vinculadas, como os valores a serem recebidos das contas de desenvolvimento energético da CDE para compensar os descontos retirados da estrutura tarifária e a vigência das cotas anuais da CDE e do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas para a Infra. É o relatório. Os itens 1 a 6 têm por objeto a prorrogação das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição de permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia. A matéria encontra-se inserida nas competências regulatórias da ANEL, nos termos dos artigos 3º e 15 da Lei nº 9.42796, de modo que a Procuradoria opina pela juridicidade das minutas de resoluções homologatórias, as quais estão em condições de serem deliberadas pela Diretoria. A decisão de prorrogação das tarifas da permissionária implica manter a aplicação de parte do conjunto das tabelas tarifárias e da resolução homologatória vigente. Além das tabelas de tarifas, fazem parte da resolução homologatória dos processos tarifários e outros direitos e obrigações diretamente relacionados aos parâmetros de cálculo utilizados em 2016. Assim, essa prorrogação também foram mantidos os seguintes itens. Os benefícios tarifários, os percentuais de desconto, serviços cobráveis, parâmetros de cálculo de ERD, o parâmetro para cálculo de ressarcimento, a receita anual referente às demais instalações de transmissão, as tarifas de aplicação da supridora da permissionária, os encargos tarifários CDE e Proinf e as tarifas de referência no cálculo de desconto tarifário. A subvenção da CDE é repassada à CCE, à permissionária, relativa aos descontos tarifários no artigo 3º do Decreto 7.891, de 13, por estar atrelada às tarifas vigentes, também precisa ser prorrogado. Frisa-se que o valor da subvenção da CDE apurado em cada ano é composto em duas parcelas. A primeira referente ao ajuste do ano tarifário anterior e a segunda, a previsão para o período tarifário subsequente. A parcela concernente ao ajuste deve se exaurir em 12 meses, não podendo o valor ser prorrogado. Portanto, a resolução que trata a prorrogação deverá ser inserida em nova tabela com valor da subvenção para a competência de setembro, correspondente exclusivamente à previsão de desconto mensal. Conforme o artigo 3º do Decreto 7.891, de 13, o montante mensal de recursos da CDE é repassado pela CCE para ser grau na competência de setembro de 17, é de R$ 39.432,37. Por fim, cabe esclarecer que, com relação aos encargos tarifários definidos na resolução homologatória de 2016, por serem valores vinculados ao período de competência dos encargos, optou-se por estenderem em um mês o período de vingência das cotas de encargos setoriais. Ambos são recolhidos em duodésimo da cota anual. Assim, para a CDE deverá ocorrer o recolhimento da cota mensal de outubro de 17 e, para o Proinfa, a cota mensal de novembro de 17, no valor de R$ 63.852,69 e R$ 16.390,05, respectivamente. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de prorrogar até 31 no 10 de 17 as tarifas da Cooperativa de Eletricidade do Gravatal, Sergrau, nos termos da resolução homologatória de R$ 2.154, de 27 de 9 de 16, alterado a resolução homologatória de R$ 2.214, de 29 de 3 de 17. Prorrogar a competência das cotas anuais da CDE e do Proinfa, definindo a resolução homologatória de R$ 2.154, fixando as cotas mensais das competências de outubro e novembro, respectivamente. E, por fim, homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela CCE a ser grau de moda custeira dos descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução, no sentido de prorrogar até 31 de outubro de 2017 as tarifas da Cooperativa de Electrificação de Gravatal, Sergrau, nos termos da resolução homologatória de R$ 2.154, de 27 de 9 de 2016, alterada pela resolução 2.214, de 28 de 3 de 2017. Também prorrogar a competência das cotas anuais da CDE e PROINFA definidas na resolução homologatória 2.154, já mencionada, de 27 de novembro de 2006, fixando as cotas mensais das competências de outubro e novembro de 2017, respectivamente, nos valores já mencionados pelo relator, e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE, a Sergrau, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.